Olá pessoal, eu vou mostrar um pouquinho aqui das minhas artes, porque eu tenho três espaços que tem artes, tá bom? Aqui são meus baldes antigos, tá? Essa peça de leite e aqui vem as peças que eu amo demais, são bastante relíquias minhas. E aqui tem minhas bandejas, umas artes, olha que lindas, maravilhosa. E a gente vai fazendo e vai acumulando, acumulando em casa, ok gente? Então eu creio que alguém já viu, mas eu tô fazendo um pequeno vídeo para que vocês vejam, tá? Tudo direitinho, ok pessoal? Então em tudo a gente forma arte, madeiras, nós fazemos também, e a gente vai colocando nossas artes. Isso aqui é a amostra que eu faço, porque como tenho caixas fechadas, cheia de xícaras para suculentas, então nós temos aqui, ó, os nossos modelos de bulis, para as pessoas do canal, tá? Que gostam de fazer arte. E tá aqui, ó, maravilhoso, tá? Minhas peças, peças, eu amo demais, tá bom pessoal? E ali eu tenho mais um pouquinho, ó, pouca coisa, mas tem bastante. Esse violão também aqui eu vou dar aula para vocês, eu vou fazer ele todo em fibra de bananeira, tá bom? E tem aqui todas as peças, ó, lindas, maravilhosas, tem o ferro antigo, tá? Esse modelo, esse, que eu fiz essa semana, né? Os quadros, que é feito tudo com os peixes, serrote, e aqui tem mais as pecinhas miniaturas, olha, que eu andei mostrando também no canal, e que são maravilhosas, os sapatos, as sapatilhas que a gente vai jogar fora, a gente transforma ela em uma decoraçãozinha, olha que linda, linda, ok gente? Então nós temos aqui, ó, todas as nossas peças, todas não, porque tem muitas peças que ainda está sem eu mostrar para vocês, tá? Isso aqui é tudo em madeira, ok pessoal? E nós fazemos até o baú grande, esse baúzão que eu vou mostrar agora para vocês, ó, uma peça antiga, que a gente vai fazer luminária com isso aqui, que vai ficar maravilhoso, ok pessoal? É algum pouco de muitas coisas que nós fazemos, então hoje eu decidi fazer esse vídeo para vocês, para vocês verem que maravilhoso que fica, ok gente? Tá? Olha, peças grandes, esse baú aqui, pessoal, ele foi feito há dez anos atrás, então eu vou fazer ele todo, ele foi feito por nós, então ele é feito todo na madeira, e agora eu vou revestir ele, renovar esse baú todo na fibra de bananeira, que é um baú enorme, que dá para você guardar bastante coisa, ok gente? Então isso é só um pouquinho das artes, porque eu tenho outro espaço, onde tem bastante artes, ok pessoal? Então aqui tem os vasos com flores, né? Que a gente faz tudo na fibra de bananeira, as casinhas de passarinho, que é uma graça, o lustre, que eu nem coloquei em cima ainda para vocês verem, essas peças antigas que a gente trabalha ela com luz dentro, ok gente? Tudo isso aqui, ó, tá tudo aqui, ó, tá? Essa casinha de passarinho, eu coloquei isso aqui, mas não é daqui, só coloquei só para guardar, ó, é uma casinha de passarinho aberta para você decorar e colocar na sua parede. Aqui tem as guirlândias, ok pessoal? Mais uma casinha de passarinho, mais um suportezinho para planta. Então tá gente, isso aqui é só um pouquinho, tá? Ficam com Deus, Deus abençoe, curte, compartilhe para os amigos que todos gostem e venham se inscrever no meu canal. Um abraço!